Coloquei na panela ali, né? Colocou ali o óleo pra esquentar, temperou a carne, jogou ali. Picou uma cebola, picou um alhozinho ali, certo? E vai tá fritando. Fritou maravilhosamente, beleza. Depois você vai colocar um pouquinho de colorau e vai tacar a água, colocar água pra ferver o suficiente pra você estar fazendo o macarrão. O macarrão panho, você deixa o macarrão cozinhar com aquela carninha ali, dá aquele sabor. Pessoal, lembrando, viu? Carne de boi, você não pode corar pra dar gosto, viu? Gosto forte, não dá um gosto muito bom em sopa. Carne de boi, você tem que fazer ali, fez ali, deu aquela água ali, certo? Secou aquela água assim, secou a água, você coloca o alho, sal e cebola ali, certo? E já coloca colorau e já mistura e põe a água pra você estar fazendo. Pessoal, a carne com macarrão, uma sopinha, misturada com arroz novinho e um feijão. Pessoal, um bife de boi, dá pra você estar fazendo com uma panelinha de macarrão, um arroz e um feijão, menos de R$15,00. Um bife de boi, pessoal. Com arroz, feijão e macarrão, uma porção pra família aí, pequena, né? Família aí pequena de 4, 5 pessoas. Dá pra você fazer R$15,00, entendeu? Você sabendo calcular, não passa aperto não. Pode passar aperto até sair do aperto. Porque quando você decide sair do aperto, você vai decidir sair do aperto. Então, partiu a economia de tudo. Ah, os demais não querem fazer, não. Você faz sozinho, pessoal. Você fazendo a sua parte, você já tá ganhando a sua parte. Aqui em casa, pessoal, são 5 pessoas. Se eu estou fazendo economia, olha o tanto que já tá prosperando. Se só eu fazer economia o tempo todo, economizar para os demais da casa. Olha o tanto, entendeu? Que deixa de sair, né? Aí é onde que eu falo que quem economiza, prospere. Quem ama, cuida, né? Vai, pessoal. Deus abençoe você, sacado sua vida e não seja inscrito. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Pessoal, esse celular aqui, ele salva os vídeos com 23 minutos. Então, vocês vão ver que vai ir um de 23 e outra finalização com 2 minutos e pouquinho aí. Vai, pessoal. Deus abençoe você, sacado sua vida e não seja inscrito. Eu gosto de fazer nesse aqui, pessoal. Esse aqui vai mais completo. Mas esse aqui tá cheio, né? Tem que pagar uns vídeos aqui. Vai, pessoal. Ah, não esquece de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Casa Economia, Casa de Economia. Ah, não esquece de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal. Obrigado.